Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser informal, tá? Eu preciso falar algumas coisas aqui pra quem é membro do canal e também queria falar alguma coisa pras pessoas que me seguem no WhatsApp, tá? Então são dois assuntos informais, rapidinho. Assiste quem quiser, tá? Mas pra quem é membro é importante. Pessoal, eu tenho um conteúdo que eu produzo exclusivo pra membros, né? São vídeos exclusivos. Só que eu fazia esse conteúdo pelo WhatsApp. Eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp só pra membros. Aí eu envio o vídeo não listado e aquela pessoa recebe o vídeo como se fosse uma mensagem pessoal minha. E a pessoa fazia o pagamento pelo Pix, 20 real todo mês. Aí quando eu descobri que aqui no YouTube eu podia usar essa função também, eu criei aqui no YouTube. E pelo YouTube algumas pessoas talvez achem mais seguro. Só que pelo YouTube é muito pior. Eu tava observando algumas coisas interessantes. Primeiro, cada vez que eu envio um vídeo pra membros no YouTube, que a pessoa paga com o cartão de crédito, o YouTube fala assim, somente os membros que ativaram o sininho serão notificados. O que já é uma sacanagem. A pessoa já tá colaborando com uma quantia mínima por mês pra ver os vídeos, mas ainda tem que ativar o bendito sininho. Então, quer dizer, pode ter membros aqui do canal que se inscreveram através do YouTube, pelo cartão de crédito, e pode nem ter visto os vídeos que eu fiz. Entendeu? A pessoa pagou e não teve o direito de ver, porque nem todo mundo ativa esse bendito sininho. Então eu acho isso uma sacanagem do YouTube. Eu acho que é por isso que os membros do meu canal, eles vivem saindo e entrando. Ah, fulano tornou-se membro novamente. Porque a pessoa às vezes se torna membro, às vezes não assiste nenhum vídeo, porque não é notificado, e a pessoa pensa que eu tô enganando ela. Eu imagino que seja isso. Porque, ah, o Ronaldo deve estar me enganando, eu vou parar de ser membro do canal dele. Porque isso só acontece no YouTube. No WhatsApp não acontece. As pessoas recebem normalmente e continuam membros do canal. Então, eu acho uma sacanagem do YouTube. Segunda sacanagem do YouTube que eu andei observando, é que eu tenho aproximadamente, eu não sei quantos membros eu tenho no canal, mas eu sei que é mais de 10 e menos de 20. Esse número sempre varia. Sempre alguém entra, sai, entra, sai. Então vamos arredondar aí com uns 15 membros. Só que quando você vai ver a receita que eu recebo por mês aqui no YouTube, eu notei que a diferença não muda. Eu continuo recebendo a mesma quantia de sempre, com uma variação minimazinha por causa dos vídeos. Aí eu fui ver aqui na parte de receita do YouTube, cada pessoa que se torna membro do meu canal pelo YouTube, o YouTube fica com uma parte da receita. Então a pessoa paga para assistir um vídeo meu, conteúdo exclusivo. Na verdade, a pessoa está colaborando com o YouTube, não comigo. Porque o YouTube repassa só uma porcentagenzinha mínima para mim e a maior parte do dinheiro fica com o próprio YouTube. Isso não acontece no WhatsApp, porque no WhatsApp é via Pix. A pessoa faz um Pix mensalmente e daí eu fico com a parte toda. Quer dizer, já não é uma grande fortuna, 20 reais. O YouTube ainda pega um pouco. Então não tem sido muito vantagem, sabe, esse clube de membros aqui pelo YouTube. Então eu gostaria mesmo que as pessoas que fossem membros aqui pelo YouTube, que elas considerassem a possibilidade de migrar para serem membros pelo WhatsApp. Porque além de vocês terem acesso a cada vídeo que eu faço, sem precisar de sininho, dessas frescuras, a questão do pagamento também ficaria de uma forma mais justa. Então considerem isso. Outro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, eu já fiz um vídeo sobre isso anos atrás, mas como esse assunto é recorrente e tem gente nova no canal, é a questão do WhatsApp. Que periodicamente as pessoas me mandam vídeos no WhatsApp. Ontem mesmo de noite, por coincidência, eu estava conversando com três pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. E três pessoas me mandaram vídeos e eu expliquei educadamente para essas três pessoas que eu não assisto vídeos. E eu vou explicar para vocês o porquê. O YouTube, fazer vídeos assim que eu faço, não é tão simples como as pessoas pensam. O canal de humor que eu tenho, ele é o mais trabalhoso de todos, apesar dos vídeos serem mais curtos. Porque eu tenho que preencher o fundo, eu tenho que criar um roteiro, eu tenho que mudar de roupa, preencher o fundo, depois eu tenho que ficar picotando, sabe, a cada minuto do vídeo para poder fazer uma edição, porque eu contraceno comigo mesmo. Depois eu tenho que pôr um efeito sonoro, uma claque para fazer risada, fundo, não sei o quê. Enfim, um vídeo curtinho que eu faço no canal de humor, eu gasto praticamente uma hora só editando. Inclusive eu odeio editar vídeo, né? Se eu tivesse um canal grande que pagasse bem, eu contrataria até um editor, porque é extremamente cansativo você ficar mais de uma hora ali com a tábua no colo, com o seu notebook, editando um vídeo. Então é cansativo e toma tempo. Já esse canal aqui, os vídeos que eu faço com captura de tela, eles são mais fáceis de editar, porque eu não preciso preencher o fundo. Esses que eu preencho o fundo, não, eu tenho que ficar procurando imagem e tal. Se eu quiser falar de alguma notícia, às vezes não tem a imagem que eu queria, porque eu tenho que procurar a notícia. Aí você vai procurar a notícia, a maioria dos sites são bloqueados, é só para assinante, Folha, Wall, Estadão, não sei o quê. Aí quando finalmente eu acho a notícia, eu tenho que tirar um print daquela tela, abrir no aplicativo Paint do notebook, e cortar aquilo lá para preencher no fundo. Então só para fazer um vídeo desses que eu faço assim, simplesinho, assim, preenchendo o fundo verde com chroma aqui, eu gasto também uma hora só editando. Também é cansativo. Esses de captura de tela são mais simples, porque eles não requerem tanta edição. Eu só faço ali gravando, pronto, a edição é mais simples. Só que o problema é fazer um esboço para captura de tela. Isso também leva um puta tempo. Só um esboço, como esse de Daniel, que eu fiz ali ontem para você, nesse último vídeo, eu fiquei uma hora e meia fazendo aquele esboço. Eu fui procurar em José, se tinha Teófilo, tem que pegar o princípio da Bíblia, fazer tabela, escrever, não sei o que, isso, procura uma imagem para ilustrar. Então só fazer o esboço já demora um tempo. E eu estou com um notebook agora que não é tão bom, o meu notebook tinha quebrado uns dois anos atrás, fiz uma vaquinha aqui, algumas pessoas colaboraram. Não foi muito, mas deu para comprar um notebook razoavelmente bom, mas ele é muito lento em processar vídeos. O outro que eu tinha era super rápido. Esse que eu tenho, apesar de ser um processador i5, ele é muito lento. Eu não sei se a memória dele está gasta, eu preciso trocar, não sei, mas eu sei que ele demora muito mais para renderizar o vídeo. Às vezes quando eu estou renderizando um vídeo, eu estou gravando outro, só para vocês terem uma ideia de tempo. Então, pessoal, fazer um esboço é cansativo, fazer uma edição de vídeo é cansativo. Todo esse processo para produzir um conteúdo no YouTube é extremamente cansativo e leva muito tempo. Então eu não tenho tempo de, por exemplo, parar o que eu estou fazendo para ver vídeos. Só de contatos no WhatsApp, eu tenho mais de 1.120 contatos no WhatsApp, só para vocês terem uma ideia. Fora que não é contato só desse canal, tem contatos do outro canal, tem contatos de política, tem contatos da minha vida pessoal, contatos familiares, contatos de parentes, contatos do pessoal lá de Morato, enfim. É humanamente impossível eu assistir tudo que me mandam. Então eu falo para as pessoas, pessoal, eu não assisto vídeo, porque eu estou ali fazendo um conteúdo tecnicamente para quatro canais, que é esse canal aqui de teologia, é o canal de humor, que eu nem tenho tempo mais de produzir, às vezes até reenvio vídeos antigos, porque o tempo não está dando. Tem o de política, que eu tive que dividir o canal e também foi bom porque eu estou tentando monetizar aquele canal, porque aí eu vou poder usar um e-mail que é do meu irmão. E tem os vídeos para membros, que eventualmente eu tenho que fazer vídeos para membros porque as pessoas colaboram. Então só aí são quatro canais. Fora o Shorts, que agora o YouTube tem essa frescura de Shorts, que praticamente o YouTube quer te obrigar a fazer Shorts, senão o seu canal começa a cair. Por exemplo, aquele canal novo de política que eu fiz agora, eu fui ver as métricas lá, se eu estou demorando muito para eu ser monetizado, nem está demorando muito, estou quase alcançando os números para ser monetizado, exceto o Shorts, porque para monetizar um canal agora você tem que ter não sei quantas mil horas de Shorts. Então é complicado, então eu tenho que produzir para quatro canais e mais Shorts para todos os canais porque senão eles começam a cair. Então, vocês veem, não dá tempo de eu parar e ficar vendo vídeos de pessoas que me mandam. Então, para você ter uma ideia, se só ontem de noite três pessoas diferentes me mandavam vídeos, vocês imaginam o tempo que eu ia perder vendo três vídeos em vez de estar fazendo um esboço ou produzindo conteúdo. Então não é que o Ronaldo seja chato, mal-humorado, não, pessoal, é que esse aqui, infelizmente, por enquanto, o meu trabalho é o YouTube. Então, isso toma todo o meu tempo. Fora que eu tenho uma vida pessoal, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir em uma farmácia, eu tenho que ir no açougue, eu tenho afazeres domésticas, eu tenho meus gatos para cuidar. Enfim, eu não tenho tempo de estar vendo vídeos o tempo todo, entendeu? Por isso que eu peço para as pessoas, não mandem vídeos para mim, nem áudios longos, nem coisas assim, porque isso não toma o meu tempo. Se não fosse justamente por essa lista de membros, eu estava prestes até a escolher o WhatsApp, porque o WhatsApp realmente tem hora que é extremamente estressante. É muita mensagem, é muita coisa, nem grupo eu estou mais, já falei para vocês, o pessoal que fica pedindo para entrar no grupo, não tem grupo pessoal, pela milionese uma vez, não tem grupo. E mesmo assim, todo dia tem gente querendo entrar num grupo que não existe. Vocês estão entendendo como é complicado? Ontem, por exemplo, eu não postei nenhum vídeo, porque eu não tive tempo, eu estava trabalhando nos esboços, não deu tempo nem de fazer nenhum vídeo, nenhum conteúdo. Então, pessoal, o fato de eu ter um canal no YouTube e eu deixar o meu WhatsApp à disposição para quem quiser conversar, não tem nenhum problema. Mas só que o problema é quando essa disposição se tornar algo que vai além do que eu possa fazer. Que nem eu falei, ontem um rapaz mandou um vídeo para mim e ele até falou assim, ah, desculpa, eu não sabia que você não assiste vídeos dos outros, como se eu fosse uma pessoa chata, egoísta, que não assiste os vídeos dos outros. Eu digo, não, claro que eu assisto. Eu assisto quando eu tenho tempo e quando eu tenho vontade. Agora, pela falta de tempo, às vezes eu não consigo ver nem os vídeos dos meus amigos, outros canais que eu gosto, como por exemplo, o Antônio Miranda, o professor Jota Neves, o Luiz Antônio lá do Canal Questione, sou rogaciano. Eu sei que são canais que eu gosto, que eu tenho amizade, até gostaria de assistir mais os vídeos deles para poder dar uma força, dar um up no canal deles, mas às vezes não dá tempo, pessoal, porque o meu canal é pequeno, eu não estou ainda num estágio de que o canal seja um bastante para me manter financeiramente. Se eu tivesse um canal com 500 mil, 600 mil inscritos, tudo bem, cada vídeo que eu fizesse já ia dar bem mais views, eu ia poder ter uma condição financeira melhor, eu não ia precisar ficar postando que nem um louco em três canais diferentes. Mas infelizmente, o YouTube foi piorando as métricas, o algoritmo, o YouTube foi piorando tudo, então a única forma de tentar compensar a queda de views do YouTube é produzindo mais conteúdo. Então, eu não tenho tempo. Sinceramente, ultimamente eu ando até esbocado, eu tenho conversado com meus amigos no WhatsApp, meus amigos que eu tenho mais intimidado, eu falei para eles, ultimamente eu estou esbotado, porque é loucura, sabe? O YouTube antigamente eu postava aqui nesse canal com a mesma frequência que eu posto para menos. Era um ou dois vídeos no máximo por semana e o canal ia muito bem. Agora não, agora com essa dificuldade do algoritmo do YouTube, parece que você tem que ficar postando que nem um louco para compensar a perda de views. Então é difícil, pessoal. Por isso que eu peço para as pessoas, não me mandem vídeos que eu não vou parar o que eu estou fazendo para assistir. Se eu não tenho tempo de ver o vídeo dos meus amigos que gostaria de ver, pedirá vídeo de outras pessoas que eu nem sei se o vídeo me interessa ou não, se é bom ou não. Não dá tempo, pessoal. Não me mandem áudios cumpridos que eu realmente não escuto. Eu tinha até um amigo que tinha mania de mandar áudio para mim de seis, oito, dez minutos. Eu não ouvia, pessoal. Sinceramente, eu estou ali fazendo um esboço, estou tentando trazer um material didático para as pessoas que se inscrevem no meu canal. Eu não vou parar para ficar ouvindo o áudio cumprido. Aqui não é uma pessoa, são várias pessoas que têm essas manias. Eu não gosto de debater por tabela, já falei isso. Às vezes a pessoa está debatendo no grupo, vai compartilhar áudio comigo no debate para me dizer o que a pessoa tem que responder. Eu digo, não. Eu não debato por tabela, tá? Isso aí também é até um pouco sacanagem. E, por fim, eu não me importo de responder perguntas da Bíblia no WhatsApp. Não me importa. o livro, o capítulo e o versículo, pessoal, eu não respondo, tá? Porque eu acho sacanagem. Porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que abrir a Bíblia online para ver o que aquele versículo está dizendo. Porque as pessoas pensam que por você ter um canal de teologia, você sabe a Bíblia toda de cabeça com capítulos e versículos. Não, não tem como. É humanamente impossível. Se você chegar agora, por exemplo, para mim e falar, Ronaldo, o que você acha de 1 Coríntios 8, 9? Eu não sei o que diz 1 Coríntios 8, 9. Eu teria que pegar a Bíblia lá, procurar e ver o que diz. Mas tem muita gente que tem essa mania de fazer perguntas para mim colocando só o capítulo e o versículo. Como se eu tivesse a Bíblia toda digitalizada aqui no meu cérebro para o capítulo e o versículo. Não, pessoal, isso é humanamente impossível. É claro que alguns versículos a gente sabe de corte, a gente vai decorando, memorizando. Agora, toda a Bíblia não tem como. E se a pessoa está querendo uma pergunta sua, o mínimo que a pessoa podia fazer era copiar o que diz o versículo. Porque isso não é muita sacanagem. Além de você estar respondendo gratuitamente, como se eu fosse um teólogo gratuito, a pessoa quer que eu vá procurar o que diz o versículo? Aí não dá, né, pessoal? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né, pessoal? Porque senão, realmente não dá. Ultimamente, eu ando tão esgotado, se eu não tivesse com a saúde ruim, eu ia voltar a trabalhar fora. Porque realmente, o YouTube, que era uma plataforma legal antigamente de se trabalhar, hoje em dia virou esse inferno. Quem me conhece há algum tempo sabe que antigamente eu só postava uma ou duas vezes por semana e isso em dois canais diferentes. Não tinha essa pressa. Às vezes eu ficava até uma semana inteira sem postar nada, um mês, e não diminuía em nada os ganhos do canal. Porque o YouTube era muito melhor antigamente. Agora, hoje, com essas mudanças de algoritmo, algoritmo, porque eles foram mudando, 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 está cada vez mais difícil se manter no YouTube. Eu mesmo, se eu conseguisse um serviço que, pelas minhas condições de saúde desse para trabalhar, eu ia largar esse canal e ia trabalhar fora, porque o YouTube está cada vez pior e, no meu caso, tem toda essa parte ainda que eu tenho que dar atenção para 1.120 pessoas ao mesmo tempo. Então, não dá, pessoal. A única coisa que eu peço para quem me segue e me tem no WhatsApp é que pegue e leve. Pegue e leve. Eu não me importo de responder a pergunta, de bater um papo, de trocar uma ideia, não me importo. Eu sou extremamente agradável e atencioso nesse ponto. Mas coisas que são excessivas, pessoal, vídeos, áudio longo, só o versículo, eu tenho que ir lá procurar o que diz. Essas coisas, por favor, pessoal, evitem, tá? Porque, senão, realmente, é humanamente impossível, tá bom? Só lembrando que esse vídeo não é uma indireta para ninguém, é uma indireta para todos que me seguem, para todo mundo, tá bom? Só uma reflexãozinha aí. Obrigado pela atenção e por ter assistido. Paz a todos.